Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é aquele vídeo que vocês piram Que é o garimpo do mês, vocês piram e eu também Eu piro tanto pra fazer o garimpo e tanto porque nem tudo que eu mostro aqui eu compro Então tem coisa que eu fico olhando lá na loja e falo, meu Deus, eu quero isso Mas não dá né gente, nem tudo que a gente quer a gente pode Mas enfim, mostrar pra vocês, isso aí eu ainda tô podendo, ainda não tão me cobrando Então é isso, bora lá pro vídeo de garimpo do mês E aí é o seguinte galera, tudo que eu vou mostrando Pera aí, primeiro eu vou mostrar os looks, depois eu explico se você é novo aqui no canal Se você é antigo, você já tá entendendo, se você é novo, segura que daqui a pouco você entende Primeiro look que eu quero mostrar aqui é esse, galera, esse short é muito irado Ele é um short, ele é tipo um moletom, mas ele é um moletom fino Então é um estilo de moletom que dá pra usar no verão porque ele não esquenta tanto E aí galera, encontrar short de moletom nesse comprimento é tipo agulha no palheiro Então pirei e tinha esse tom de rosa, mas tinha um tom de azul mais escuro e de azul mais claro Esse short lá da Renner Eu vou deixar o link de tudo que eu tô falando aqui na descrição do vídeo, beleza? Vai tá tudo aqui, só você ir lá dar uma olhada E aí, enfim, esse short eu curti demais E aí eu coloquei com essa camiseta branca, oversize Essa camiseta, o modelo dela é oversize mesmo Tanto é que o tamanho dela é P Gente, dá uma olhada nesse look Bem verão, bem estiloso, bem assim, sabe? Vou dar uma volta na praia, no shopping Enfim, gente, no verão você pode ir pra qualquer lugar com esse look aqui Porque ele tá estiloso, tá básico Mas assim, ele tá básico, mas ele tá estiloso Por conta do comprimento do short e da listra, né? Da estampa Então são duas coisas que fazem ficar bem estilosos aí E aí esse tênis, praticamente esse tênis aqui Eu acho que eu tô em quase todos os looks É o tênis que eu mostrei no vídeo Eu não mostrei? Não, porque o vídeo ainda vai sair Que é o top 3 que sai no final do mês Então vou falar sobre esse tênis no próximo vídeo que vai sair aqui no canal E aí, me amarrei demais Esse aqui é o primeiro look Segundo look que eu separei é o seguinte, galera Todos esses looks que eu vou mostrar aqui Eles fazem parte do garimpo de sexta Que eu faço lá nos meus stories do Instagram E do quarta 3 em 1 Que eu faço lá no IGTV O garimpo de sexta é que toda sexta-feira eu vou pro shopping Ou loja online Ou no shopping loja física E aí eu saio garimpando peças que eu acho que valem a pena Pelo estilo, às vezes pelo valor Ou às vezes pela dificuldade de encontrar Então eu consegui encontrar E aí eu vou mostrando pra vocês lá nos stories E o quarta 3 em 1 Vocês me sugerem uma peça de roupa na minha última foto do Instagram E aí eu pego uma das sugestões de vocês E monto três looks diferentes Usando aquela mesma peça de roupa, beleza? Então eu peguei algumas peças Desses quadros que eu faço lá no Instagram Mas se você quiser ver todos os looks que eu mostrei durante o mês inteiro No garimpo de sexta ou no quarto 3 em 1 Você tem que me acompanhar lá no Instagram Dá uma olhada no IGTV Ver o destaque dos stories que tá tudo por lá Aqui é o garimpo do garimpo, beleza? É só o que eu peguei que eu achei de mais legal Próximo look que eu quero mostrar Cara, esse aqui eu tô com uma calça jogger Essa calça jogger aí Ela é rosa tom pastel Eu mostrei muito essa calça Porque eu mostrei primeiro ela no garimpo de sexta Depois vocês pediram pra eu botar ela no quarto 3 em 1 Cara, essa calça ela veste muito bem Essa cor é muito estilosa E aí dá pra usar de várias formas E aí eu mostrei com camisa preta, enfim Mas essa aqui que eu quero mostrar pra vocês É com essa camiseta branca E cara, me amarei demais na paleta de cor da estampa Dessa camiseta branca Ela é uma camiseta branca Ela é oversize Ela é mais comprida Não é aquela tão curta E aí a camiseta também vestiu muito bem Gente, eu curti demais esse look aqui Próximo look que eu quero mostrar Eu tô com a calça A mesma calça jogger Tô com essa camiseta branca aí Com essa bola aí Com essa estampa Muito maneira Essa camiseta que também vestiu muito bem Porque ela aqui na barra dela Eu acho que no vídeo aí vai aparecer Mas ela tem tipo um corte E aí, gente, essa fica a dica Camiseta quando ela é oversize ou longline É interessante ela ter esse corte Ou esse corte que eu digo é dividido ali, sabe? Corte, um pra cada lado Vou tentar botar uma referência aí Ou ela ser arredondada Porque isso faz a camiseta ficar com o caimento melhor Beleza? E aí, cara, tava com esse Buckethead Já falei aqui no vídeo Previsões de tendência pra 2020 Sobre Buckethead Esse aí eu já posso dar check na minha lista Que com certeza eu acertei Essa tendência vai pegar Na verdade ela já pegou Já pegou pra algumas pessoas Mas eu acredito que ela vai pegar pra galera Pra massa E aí, tô com esse Buckethead aí Maneiríssimo E aí, ele é lá da Rene Pra galera que tá com dificuldade de encontrar Buckethead Fica a dica aí Próximo look que eu quero mostrar É esse aqui Ele é lá da Zara E assim, eu curto muito as camisas lá da Zara Porque eu gosto do corte Elas são mais justas assim Aqui no braço No ombro No peitoral E aqui na parte do tronco Ela é mais justa Então assim, quase todas as camisas lá da Zara Camisa ou camisetas Ficam com essa Dessa maneira E aí, gente Eu gosto muito desse estilo E essa aqui De manga comprida Cara, eu gostei demais Tanto essa Eu não resisti Essa aqui eu tive que comprar E aí no dia Eu coloquei ela com essa calça Jogger De moletom E assim Essa calça jogger de moletom Ela fica bem justa Na parte da Da panturrilha Da canela Pra quem gosta Ela é uma boa opção Porque ela tem aquele zíper Então você tem que abrir o zíper Botar a perna E aí depois que você bota Você fecha o zíper Então fica ali, sabe? Bem ajustada E ela é de moletom Gostei muito do corte dessa calça Tava assim Muito irada Ela tinha um detalhe Assim na perna Que eu vou tentar mostrar aí pra vocês Enfim Tá aí Essa peça aqui Esse look aqui Eu garimpei E no dia eu pirei Tanto é que eu trouxe essa camisa Outra peça Que eu gostei muito Que eu quero mostrar aqui Essa também é lá da Zara É esse casaco Gente Se liga nesse casaco Ele é muito maneiro E assim Ele tem uma pegada Meio de porta-vento Mas não é um porta-vento Gostei muito da estampa dele No braço Ele é um casaco, sabe? Ele tem uma pegada minimalista Uma pegada meio street O que vai dizer ali É o restante do look No meu caso ali Ele ficou numa pegada Um pouco mais minimalista Por conta das roupas Que eu tô usando Outra coisa que tá aqui Nesse garimpo Mas não necessariamente É da Zara É esse slider Eu já mostrei esse slider Aqui no canal Não lembro qual foi o vídeo Mas eu vou deixar ele linkado Tá vendo? Pra usar agora no verão Gente Esse chapéu Esse aqui eu ainda não usei No dia que eu ia usar Fazendo uma trilha Foi o dia que eu machuquei A coluna treinando E aí, né? Foi treinando a perna Fiquei todo travado Não consegui ir pra trilha Esse chapéu aqui Eu encontrei ele na Rene Cara, o preço dele Tava muito bom Ele tá custando lá 70 reais E eu vi Gente Exatamente O mesmo modelo Com o mesmo acabamento Aqui na cordinha Eu vi numa loja de Instagram Por 140 reais A única coisa que mudava Era essa logo aqui Tá vendo? Era a única coisa que mudava Essa Era uma logo diferente Era logo com o nome da marca Mas era só isso que mudava, gente E aí Tô preferindo essa logo aqui Por 70 reais Do que a logo de uma outra marca Por 140 reais Sendo que Gente Era a mesma coisa Tudo era a mesma coisa Então eu achei Que era realmente Foi um achado E um garimpo E tanto Esse chapéu de palha aqui Então Essa aí É a próxima peça Outra coisa Que eu quero mostrar Gente Esse look aqui A galera que curte street Pirou Quando eu postei ele lá no Instagram Que é Essa calça jogger Que é uma calça jogger camuflada Gente Esse Meu Deus Até eu Essa aqui foi Um que eu quase levei Só que eu tenho Essa calça E aí eu só não tinha Essa camiseta preta Mas eu tenho uma parecida Mas Eu gostei muito Dessa daqui Por conta da gola V Eu também sou do time Que não curto muito Gola V Embora a gola V Ela valorize muito mais O nosso corpo Do que a gola redonda Porque a gola V Ela chama mais atenção Para o rosto Ela dá a impressão Que a gente tem Essa parte aqui Sabe Maior Como se a gente tivesse Sabe Peitoral maior Porque ela faz Ela faz esse V Então ela alonga Sabe E aí Enfim Eu sei Eu também não curto muito gola V Mas essa daqui Eu gostei muito E eu quase trouxe Essa camiseta Mas assim Eu já tenho duas Só que são de gola redonda E eu falei Cara Eu não vou levar essa E aí Eu deixei ela lá na loja Mas se você não tem Nenhuma preta Tá aí Uma boa Uma boa sugestão Gente Muito legal Esse look aí Me diz aí Vai me dizendo aí Qual desses looks aí De todos que eu tô mostrando aqui Qual que você mais curtiu Beleza? Vai me conta aí Nos comentários Qualquer coisa Bota em ordem Ah Eu gostei mais do look 2 Depois do 3 Vai me dizendo aí Cheio de gás Deixa eu ver se o gás tá aberto Não O gás tá fechado Mas tá um cheiro de gás por aí Espero que eu sobreviva Até o final desse vídeo Deve ser algum vizinho aí Sei lá Mas tá um cheiro de gás aí É Vamos lá E aí Enfim Vai me dizendo aí Esse aqui É um dos meus preferidos Um dos que eu mais curti Foi esse aqui Bora Ah é não Mas o que eu mais preferi Tá vindo aqui agora Gente Esse aqui Foi o conjunto Mais irado Que eu já experimentei Na minha Life Foi esse Cara Esse conjunto aqui Ele é muito top Ele não O fundo dele Não é preto O fundo dele É um verde Mas é um verde Bem fechado E aí Gente O caimento dele Era bom Ah Na verdade Não O caimento Vamos lá Olhando na foto O caimento dele Tá bom O caimento da camisa É muito boa O short Cara Ele tinha algum problema No gavião Em mim Pelo menos Ficou meio embolado Mas aí pode ser Sei lá O meu corpo A minha perna Pode ser que em você Não fique embolado Se você tem esse conjunto Ele é lá da Renner Se você tem esse conjunto Me diz se em você Essa bermuda ficou boa Esse short ficou bom Ou se ele ficou Meio embolado Sobrando pano Sabe Embaixo assim da perna Me diz em você Como é que ficou Em mim ficou meio embolado E aí Enfim Mas A questão Das cores Enfim Gente Eu curti Muito esse conjunto E cara Conjunto é aquilo Você pode comprar o conjunto Se não rolar a coragem Ou Não rolar o evento Para você usar o conjunto Você pode usar as peças separadas Aqui no caso Eu usei a camisa Com esse short Branco Esse short branco Era meu mesmo Gente E aí É uma opção Era o short que eu estava no dia E a outra opção Que eu fiz Foi Eu usei o short Com a camiseta preta Que eu estava no look anterior De gola V Então é isso galera Dá para você comprar um conjunto E se faltar a coragem Ou a oportunidade De usar o conjunto Você pode usar as peças separadas Então é interessante você comprar um conjunto Que tenha como você usar As peças separadas E eu vou gravar um vídeo aqui no canal Falando sobre isso Que é a técnica 3x1 Vou falar mais sobre ela Esse vídeo deve sair logo logo Mas é isso Quando você for comprar um conjunto Pensa no seu guarda roupa E vê se você vai conseguir usar Aquelas peças separadamente Porque essa é uma boa dica E agora A última peça Desse último look Aqui Desse garimpo É Antes de eu mostrar Se você é novo por aqui Se inscreve no canal Que é de graça Filhote Tu não paga nada Só dica boa aqui De graça para você Então É só você clicar nesse botão Vermelho aqui embaixo Escrito inscreva-se E aí meu filho Vem fazer parte da galera E é isso A gente sempre se ajuda nos comentários E é isso Se tem algum vídeo aí Que tu curte E não tem aqui no canal Deixa na sugestão Que eu vejo tudo Anoto Ok? Vamos lá A última look Na verdade a última peça Na verdade a última peça Mas eu vou mostrar Um look Que eu quero mostrar É essa daqui Que é essa camisa Que eu estou usando Galera Quando eu olhei Essa camiseta aqui Na Lá na arara Da loja Eu olhei e falei Cara ela é maneira Mas se não tivesse esse Mickey Eu levaria ela Mas eu vou levar Para montar o look Do garimpo de carnaval Aí eu levei Para o provador Coloquei com essa Essa bermuda que eu estava Uma bermuda de linho Mas enfim Essa bermuda não tem um bom caimento Então não estou indicando a bermuda Eu botei ela Só para fazer parte do contexto ali Mas ela não tem um bom caimento Ela enfim Não tem um bom corte O tecido não era legal Então esquece a bermuda Foca só na cor ali Na palheta Mas não estou indicando a bermuda Nem vou deixar o link dela Aqui na descrição E aí Essa camiseta Gente Eu na hora que eu botei Eu falei Caraca ficou muito maneiro Mesmo com o Mickey Ficou legal Eu não sou muito de desenho animado Não faz parte do meu estilo Usar roupas com desenho animado Tipo One Toon Mickey Enfim Não faz muito parte do meu estilo Mas essa eu gostei E eu falei Cara vou levar essa camiseta Porque eu curti demais Eu estou aqui Eu já estou um tempão Caçando uma camiseta Que tivesse essa estampa de Pidai Finalmente eu encontrei uma Tem o Mickey Tem o Mickey Mas vamos Vem você também Mickey Vamos todo mundo junto Mas aí eu curti muito esse look aí Me disse o que você achou Você compraria ela mesmo com o Mickey Ou você só compraria se não tivesse o Mickey Ou você não compraria com ou sem o Mickey Porque você odeia Deep Dye Porque eu sei que tem a galera que não gosta Dessa estampa de Pidai E galera Atrás Atrás não tem nada não Tá vendo Atrás ela não tem estampa nenhuma Ok Se fosse toda assim Eu também ia gostar mais Mas enfim O Mickey vem no conjunto da parada Beleza? Então é isso galera Esse foi o garimpo do último mês Eu espero que vocês tenham curtido Ficaram as dicas E é isso aí A gente se vê no próximo vídeo Ou lá no Instagram Tchau Tchau Tchau